O retrato de um drama social. Crianças que brincam perto do esgoto e por meio do ato inocente, refletem a gravidade de um problema. A situação foi registrada na rua Santa Maria, Jardim Mangueira, em Mandacaru, onde a rede de esgoto constantemente fica entupida. O problema desse negócio, desse esgoto, é ali embaixo, como eles já sabem, o pessoal da Cajepa tudinho já sabe. O presidente aqui já mandou a inscrição tudinho direitinho, ele sabe que tem um defeito ali, que tem um cano mais alto que o outro. Tudo que vai juntando as porqueiras, entope. Ele já limpa o outro, com uma semana, acontece isso de novo. Começa de novo? Começa de novo. Isso aqui, olha aí. Já faz o quê? Já é do começo desse ano que a gente toma nesse sofrimento. Já liguemos para lá, o presidente aqui já foi lá, já outra pessoa tem mais gente aqui que ajuda a gente também sobre esse problema desse esgoto. Já foi lá e só tem promessa. O caso é tão crítico que até as casas próximas estão comprometidas. Algumas já foram invadidas pela água suja. Nós temos o dia aí, acordado aí, tirando água dentro de casa aí. E a casa toda estourada aí, rolando já por aí, dentro de casa já está estourada, as paredes todinhas. E essa casa, sem condição nessa casa não, vem na hora lá, por cima da reta. Dona Maria mora aqui há 10 anos e sempre lamentou o problema. Afinal, sair de casa e se deparar com um esgoto assim é difícil. Por isso, a cobrança por uma solução definitiva. Eles fazem, depois voltam de novo e nunca terminam. Sempre o esgoto estourado. Nós queremos solução. Cansados de conviver com a situação, os moradores chamaram a TV Tambaú mais uma vez e chutaram o balde.